Olha gente, amanhã é dia 1º de fevereiro, né? E a Fundação Hospitalar do Acre vai reduzir o atendimento aos pacientes. Essa decisão está levando em consideração o aumento dos casos de Covid-19 aqui no estado. Veja agora as informações com o Jardel Angelim e imagens de Sidney Torres. A Fundação Hospitalar do Acre terá mudanças no atendimento a partir do dia 1º de fevereiro, principalmente nas consultas, exames e cirurgias. Para falar sobre este assunto eu estou aqui ao lado da Luciana Araújo Pinto, ela que é diretora de planejamento aqui da Fundacre e vai falar para a gente as explicações sobre esse assunto, diretora, por qual motivo terão mudanças e quais mudanças serão essas. Então, a gente agradece a oportunidade de poder estar esclarecendo a população do nosso estado sobre as medidas adotadas no sentido de conter a contaminação pela Covid-19 que mais uma vez nós estamos enfrentando. Então, é fundamental dizer para a população nesse momento que a redução nos serviços de consultas especializadas, cirurgias e exames, ela se faz necessária como medida de tentar frear essa contaminação que hoje avança tanto para trabalhadores quanto para a população em geral. Então, essa é uma medida primordial para a gente tentar conter esse avanço, mas tão importante quanto a redução nos atendimentos é pedir que a população em geral busque os postos de vacinação o quanto antes para que fique com suas doses atualizadas e que toda a população em geral, trabalhadores e usuários dos sistemas de saúde intensifiquem as medidas de segurança com o uso das máscaras, com a higienização das mãos e a gente não pode descuidar nesse momento em que a doença mais uma vez avança, porém, é importante dizer à população que não há um cenário de alarme nem de alarde. Todos os trabalhadores da saúde estão vacinados com as três doses da vacina, todos os profissionais que testaram positivo hoje eles encontram afastados em casa, nenhum funcionário está internado por necessidade, mas estão em casa com sintomas leves, no máximo sintomas moderados. Então, assim, é uma situação muito mais tranquila do que a gente viveu em anos passados, mas que requer de todos nós uma atenção dobrada. A redução no quantitativo de pacientes e de atendimentos em gerais, ele é para conter o avanço e a gente acredita que essa redução não durará por muito tempo, não será como foi nos anos anteriores, isso é importante, porque o cenário é outro, a situação epidemiológica é outra, nós temos um avanço na contaminação, mas não na mesma forma e no mesmo formato que aconteceu nos anos anteriores. Então, essa redução é por precaução, é uma medida de segurança para os profissionais e a população, porém, que não durará muito tempo. Nós não vamos fechar nenhum serviço de saúde da Fundação Hospitalar, nós vamos apenas reduzir o atendimento como medida de segurança e na tentativa de frear essa contaminação que hoje avança, tanto nos profissionais quanto na população em geral. Diretor, aqui nesse setor onde nós estamos, vocês atendem em média por dia 1.500 pessoas. A partir do 1º de fevereiro, quando reduzir em 50% esse número, as pessoas que, por exemplo, já tinham alguma consulta agendada ou até cirurgia, como é que vocês vão fazer, vão remarcar, como é que vai funcionar, para tranquilizar também essas pessoas que estão assistindo a gente em casa? Então, isso é importante dizer para a população, assim, que nós trabalhamos com agenda mensal. Então, todas aquelas pessoas que tiveram seus agendamentos no mês de janeiro cancelados, porque o profissional testou positivo e teve que ser afastado, elas serão remarcadas para fevereiro. E no mês de fevereiro, nós não temos agendamento prévio. Então, todos os agendamentos serão refeitos. Então, nós não temos, por exemplo, uma agenda de seis meses. Nós fazemos essa agenda mensal justamente para garantir que, essa remarcação dessa consulta aconteça o mais rápido possível e não haja prejuízo para essas pessoas. Então, a cada mês, a cada semana, é feita uma avaliação de como que está epidemiologicamente dentro do hospital e fora. E aí a gente vai retomando as atividades normais gradativamente. Então, assim, a gente espera que as pessoas não se preocupem, seu reagendamento não será para seis meses, não será para um ano, será para o mês seguinte. Então, todas as pessoas que foram remarcadas de janeiro serão remarcadas para fevereiro e assim subsequente até que a gente volte à normalidade e a gente acredita que isso será em breve. A Fundacri não é uma unidade de referência para atendimento da Covid-19, mas é inevitável que venham pacientes aqui que tenham doença, que algum profissional pegue. O que acontece quando vocês observam isso? O profissional, por exemplo, ele passa por uma triagem. Como é que funciona? Então, hoje a orientação, que não é de hoje, mas é já desde o início do mês de janeiro, quando começaram os casos, é que todos os trabalhadores com sintomas de síndrome gripal, eles são automaticamente afastados, independente de ter um teste positivo de Covid ou não. Durante esse afastamento é o tempo que nós temos para realizar a consulta, fazer a testagem e o profissional se recuperar. Mesmo ele dando negativo para a Covid, mas ele estando com sintomas gripais em ascensão, espirro, tosse, coriza, ele permanece em casa e ele só retorna às atividades quando ele não estiver mais contaminando. E é importante lembrar que no começo de toda essa situação, a gente tinha um problema com a síndrome gripal. Então, as medidas já estavam sendo adotadas no sentido de afastar esse profissional para que ele cumprisse a sua quarentena em casa e só voltasse quando estivesse bem. Hoje a gente já tem uma crescima a essa situação que é o Covid. Então, o protocolo continua o mesmo. Profissionais com sintoma de síndrome gripal, ele é afastado. E aí faz-se hoje o teste Covid, pela situação epidemiológica que nós estamos vivendo, cumpre-se a quarentena e só aí retorna ao trabalho. Com a imagem de Sidney Torres, aqui da Fundacre, Jardel Angelim para o Balanço Geral.